Agressão a Pedro coloca Sampaoli em xeque, e Flamengo busca decisão consensual, uma agressão com o poder de mudar o destino da temporada do Flamengo, a agressão de Pablo Fernandes a Pedro após a vitória sobre o Atlético Mineiro coloca em dúvida o futuro de Jorge Sampaoli como treinador da equipe, e uma reunião no domingo buscará alternativas que sejam aceitas por todos, já está definido que o preparador físico não continuará no clube, em parte devido à firme postura dos jogadores diante do incidente. Os eventos que se seguiram ao apito final no estádio Independência foram tão rápidos que a diretoria rubro-negra optou por uma abordagem mais cautelosa para evitar decisões radicais que poderiam impactar negativamente a receita do clube, no início do domingo, haverá uma análise minuciosa das questões legais para determinar a possibilidade de demissão por justa causa e considerar as cláusulas contratuais, a realidade aponta para o risco iminente do emprego de Jorge Sampaoli, o Flamengo deixará o treinador livre para decidir como deseja lidar com o ocorrido. Sabendo que a situação se tornou insustentável para o preparador físico e colega de longa data, caberá ao argentino decidir se quer seguir sem Pablo Fernandes ou se solidarizará com sua demissão, o problema também envolve questões pessoais, como a presença do filho de Pablo na comissão técnica. Marcos Fernandes, também preparador físico, está acompanhando o pai Sampaoli e também protagonizou um episódio de agressão há uma semana, quando atacou o jornalista Fernando Gil no Maracanã, após críticas após o empate com o América Mineiro, após o incidente em Minas, Marcos Braz e Jorge Sampaoli tiveram uma rápida conversa no voo de volta ao Rio de Janeiro, mas não discutiram profundamente sobre a continuidade, a relação entre os dois não é das mais próximas, e reuniões mais calmas estão previstas para este domingo, a falta de posicionamento de Sampaoli após o ocorrido com Pedro incomodou os jogadores, e há correntes na diretoria que acreditam que não há mais clima para uma relação hierárquica entre as partes, no entanto, a multa para demissão requer cautela, pois o Flamengo busca um acordo consensual para encerrar o vínculo, a postura do diretor Gabriel Andreata, que faz parte da comissão de Sampaoli, e tentou minimizar o episódio de agressão gerou controvérsia nos corredores. Do Independência Ele ficou em Belo Horizonte com Pablo Fernandes e retornará ao Rio no início deste domingo, os jogadores do Flamengo esperavam uma posição mais firme dos colegas de Sampaoli, questões jurídicas e a boa fase do Flamengo são fatores que pesam na decisão sobre o futuro de Sampaoli, o presidente Rodolfo Landin, responsável pela escolha do treinador há pouco mais de quatro meses, terá voz ativa na decisão, mas está de férias fora do país, após mais uma vitória fora de casa, o Flamengo enfrenta uma realidade na qual o futebol em campo é a última preocupação no início desta nova semana. O soco foi poderoso e tem impactos que vão além do rosto de Pedro.